É isso aí, já estamos de volta. E você que viu agora o nosso bloco comercial, vá fazer uma visita aos nossos patrocinadores. São eles que mantêm o nosso programa. Um abraço a todos vocês. E já estão aqui conosco, aqui no nosso estúdio, eles que são jovens, são inteligentes, audaciosos e sonhadores. Sobretudo sonhadores, né? Eu estive com essa galera, gente, agora essa semana e fiquei assim, abismado com os sonhos, com os projetos, com a ideia que essa galera tem, né? Eu estou falando aqui do pessoal da Aventuras Muriqui. Muriqui ou Muriqui? Muriqui Aventuras. Muriqui Aventuras. Então, desde lá, bem-vindo aqui ao nosso programa. Aqui é o nosso amigo Gabriel. Gabriel Beethoven. Beethoven. Então, gente, é muito bacana. Eu sentei rapidamente com vocês, mas um pouco que eu conheci foi o suficiente para admirar e acreditar que a ideia de vocês, o projeto de vocês tem tudo para ir para cá. E eu fiz questão que vocês estivessem hoje aqui no nosso programa para passar para a nossa galera, que é uma galera jovem, uma galera também que gosta de aventura, que gosta de coisas inovadoras. Fala para o nosso público sobre a proposta de vocês, sobre essa empresa. Então, cara, a Muriqui Aventuras surgiu de uma proposta de entender que Valadares é potencialmente turística, né? A Valadares vai se desenvolver daqui para frente, vai ser o turismo, vai ser a educação. Então, nós vemos assim, aqui tem como o turismo ser explorado, tem como a gente receber gente de fora, tem muita coisa, muito recurso natural para ser explorado. E a Muriqui Aventuras é isso. É uma empresa que trabalha com o turismo de aventura, rapel, trekking, escalada, atrapamento monitorado, dão treinamento para empresas. Bacana. E, sobretudo, vocês têm uma equipe de profissionais capacitados para estarem, assim, exercendo essa profissão. Porque, de qualquer forma, assim, é algo que tem os seus riscos, né? Tem os seus riscos, né? Me fala da equipe de vocês. Vocês têm, a gente conversou ontem, vocês têm profissionais de educação física, enfim. A gente trabalha com uma turma bem interdisciplinar, né? A gente trabalha com psicólogo, profissional de educação física, turismólogo, designer, que são as pessoas que estão ali sempre trabalhando com os vídeos, fazendo uma coisa bacana para o pessoal depois ter como registro, né? Porque as fotos são os vídeos e tudo. Então, assim, a equipe, de acordo com o que a necessidade do cliente vem, a gente consegue se adaptar e está trabalhando, fazendo alguma coisa sempre inovadora para o pessoal. Legal. Você falou sobre empresas, treinamentos. Fala um pouquinho para o pessoal que tem uma empresa. Você que é empresário, lojista. Gente, a ideia deles é fantástica. É uma maneira muito mais dinâmica e funcional para fazer com que... Fala você. Acho que é melhor você falar. Então, o treinamento de trabalho em equipe, na verdade, ele vem crescendo no Brasil, no mundo, ele vem já há algum tempo, e no Brasil ele é novo agora, que é o TEAL, que é o treinamento ao ar livre. Então, é um treinamento muito focado na necessidade da empresa. Se a empresa é uma empresa de vendas, ela precisa melhorar as vendas dela, é com o trabalho em equipe que ela vai conseguir fazer isso. Então, a gente tira esse pessoal da zona de conforto, que é estar ali atrás da cadeira, que é atrás, sentado numa mesa, assistindo a palestra. Leva isso para o meio do sedentarismo, tira aquilo ali totalmente, quebra isso aí, vai emocionar o pessoal, e aí trabalha. Você falou muito rápido, quais as opções que vocês têm? Os leques? Rapel, trekking, escalada, acampamento monitorado, recriação para empresas, escolas e clubes. A gente trabalha com a recriação que é bem bacana, que é a Recreahidro, que é a recriação em dentro de piscina para clube. O pessoal gosta bastante. Aulão de dança de axé, zumba. Hoje a gente tem trabalhado também com um esporte que é novo, que é o Slackline, que está sendo reconhecido aqui no Brasil, e que trabalha o equilíbrio, a concentração das pessoas. E é um equipamento que pode ser instalado com duas árvores, é o suficiente para você instalar o equipamento. Então, é isso. Como que funciona assim? Como que funciona? Vocês pegam essas de fora e trás, e aí vocês treinam? Como que funciona? Então, teoricamente sim, a gente dá uma estudada no que está acontecendo fora do Brasil. Está sempre muito antenado. Exatamente, muito ligado na internet. A internet é um meio de comunicação hoje, que a gente tem acompanhado bastante tudo que está sendo postado lá. E a gente tenta trazer para cá, claro que já adaptando muitas vezes ao nosso espaço, ao nosso clima. E ultimamente a gente tem trabalhado bastante o Slackline, que é um esporte que pode ser praticado muito fácil. Qualquer duas árvores a gente já instala, já trabalha a concentração da pessoa, o equilíbrio. E lembrando também que muitas vezes as pessoas ligam o esporte às pessoas jovens. Mas não, é para todas as idades. A Muriqui, ela atende pessoas de todas as idades. Todas as faixas etárias. Todas as faixas etárias. Legal. Inclusive, vocês estão hoje fazendo um sorteio. Fala um pouquinho desse sorteio. Então... O que a gente está passando aqui, né gente? Olha, pode estar ligando agora. Vai ter um telefone, um telefone agora que vai estar... Disponível. Disponível. A partir de agora vocês podem estar ligando, né? Então, olha só. Para dificultar um pouquinho mais só, a gente vai passar um vídeo no final aqui da nossa entrevista com o Dennis. E é um vídeo que demonstra o que é a Muriqui. Qual foi o último passeio que a gente fez. E que a gente fez um registro. Lembrando que todos os passeios a gente faz registro fotográfico e filmamos também. E então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse vídeo. Você precisa ligar para a gente no final e falar quantas pessoas simultaneamente desceram nas cordas. Ou seja, o máximo de pessoas que desceram junto nas cordas. Se você responder, amanhã a gente está saindo com uma equipe fechada. Você ganha alimentação, o transporte, a descida. A gente sai amanhã a partir das sete e meia da manhã e volta no final da tarde. Então, você fica o dia inteiro com a gente de graça. Não precisa pagar nada. Que bacana, cara. Então, é só ligar agora no telefone que está passando. A gente vai passar o vídeo. Liga para a gente quando o vídeo terminar e responde. Quantas pessoas desceram simultaneamente nas cordas. Então, olha só. Tem que responder. Tem que responder. Tem que prestar atenção no vídeo. Presta atenção no vídeo. Então, vamos soltar esse vídeo? Agora. Felipe, solta aí esse vídeo. Esse vídeo ficou fantástico. Eu gostaria que você soltasse agora. E aí Tchau. 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 É isso aí, gente. Que bacana esse vídeo. Então agora você que acompanhou, liga agora e respondendo. Gente, faça essas considerações dos finais. Infelizmente o nosso programa está muito curto. Muito obrigado. Então, Denis, eu que agradeço muito. Só lembrando que a empresa trabalha com total segurança, equipamentos certificados, todos novos. Todo mundo é muito bem certificado, muito bem treinado. O pessoal aqui tem cara de novo, mas é mais de 10 anos de experiência aí no mercado já. Tranquilão? É isso aí. Prazer. Obrigado. E você na próxima aventura também. Com certeza que nossa equipe vai lá. Você está convidado. Está convidado. Gente, a gente vai rodar agora.